Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre uma notícia muito ruim, muito chata que é os brasileiros. Mais de 61 milhões de brasileiros estão devendo na praça, estão endividados. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, segundo a nota do SPC Brasil, CDNDL, mais de 61 milhões de brasileiros encontram-se endividados na praça. A estimativa do SPC é que em janeiro de 2020 começou o ano para essas pessoas devendo mais de 61 milhões de pessoas estão em atraso, estão endividados, estão negativados no SPC, dificultando então de poder fazer compras aí na praça, poder fazer compras parceladas, usar um cartão de crédito e seus limites. Eu vou printar aqui a tela, vamos dar uma lidinha nessa pequena nota do SPC dado aí no caso para a Gazeta Digital, ok? Mais da metade tem dívida em atraso de até R$1.000. Somando todas as pendências, cada consumidor inadimplente deve em média R$3.257,91, já descontando os efeitos da inflação. Os valores observados agora são de 30% menores do que no início da série histórica. Em 2010, R$4.288,32. Em dezembro, o recuo mais expressivo da inadimplência na comparação anual se deu nas dívidas com o setor de comunicação, que englobam contas de telefonia, internet e TV por assinatura, queda de menos 16,4%. As dívidas bancárias que levam em conta cartão de crédito, cheque especial, empréstimos e financiamentos caíram menos 1,9%. Já as dívidas contraídas no comércio via crediário subiram 0,9%, enquanto as pendências básicas como água, luz, crescem 2,1%. No geral, considerando todos os tipos de dívidas em atraso, houve uma queda de 3,3% na comparação anual. Nordeste registrou recuo de 3,2% na inadimplência. Analisando os resultados por região, o Nordeste apresentou a queda mais expressiva na quantidade de inadimplentes, um recuo de 3,2% na comparação entre dezembro de 2019 e dezembro de 2018. No Sudeste, a variação foi pequena e ficou em 0,7%, ao passo que houve um avanço de 4,8% no Norte e de 3,8% no Centro-Oeste. De modo geral, o Norte é a localidade mais inadimplente em termos proporcionais. A estimativa é que 47% dos residentes adultos da região estejam com o CPF negativado, ou 5,9 milhões de consumidores nessa situação. Em seguida, aparece o Centro-Oeste com 42,4% ou 5,1 milhões de inadimplentes. Nordeste, 40,2% ou 16,6 milhões de negativados. Sudeste, 37,4% ou 25,5 milhões de pessoas com contas em atraso. E o Sul, 35,5% ou 8,2 milhões de inadimplentes. Vendo isso, você observa por que muitas pessoas falam assim, Leandro, por que eu sou reprovado? Por que eu sou negativado? Porque, gente, o cadastro positivo, o score, eles olham hoje essas variações que tem no mercado. Então, você imagina, você está aí numa região onde a inadimplência é muito alta, a política de crédito dessas instituições financeiras também vão ser agressivas. Então, por exemplo, você imagina morar no Nordeste, como você viu aí na notícia do SPC Brasil, que a inadimplência é altíssima, né? Então, por que que muitas pessoas falam assim pra mim, Leandro? Eu fui lá no banco tentar abrir uma conta, fui reprovado. Porque a régua de aprovação em determinadas regiões é muito alta. Vocês podem ver que vocês vão tentar abrir conta em algum banco de alta renda, eles exigem um investimento mínimo aí de 30 mil reais, 100 mil reais, 150 mil reais pra poder aprovar uma conta segmentada, né? Por que que alguns cartões não são aprovados? Porque o risco de crédito, dependendo da região, é muito alto. E aí eles aumentam a régua de aprovação em determinadas regiões, tá certo? Tá aí pra vocês a nota do SPC Brasil referente a mais de 61 milhões de pessoas inadimplentes no Brasil. É triste ver isso, mas se Deus quiser tudo vai dar certo. Logo, logo vai voltar às normalidades pra todo mundo aí conseguir pagar suas contas. Dívida chama dívida. Se você tá devendo uma conta de luz, uma conta de água e não tem dinheiro pra pagar porque vai cortar água e luz, você adquire um empréstimo pra poder pagar aquela dívida, pensando que no mês seguinte você vai quitar o empréstimo e mais a conta de luz que vai vir de novo, vai virar uma bola de neve. Então, a melhor forma de você sair da dívida é você não entrar nela, tá? E como que eu não entro numa dívida, Leandro? Eu tenho que saber o quanto que eu posso gastar. Se você ganha mil reais por mês, trabalhe os seus mil reais. Se você tem os mil reais pra pagar água, luz, telefone, internet, despesas, alimentação, roupa pros meus filhos e tudo mais, use os seus mil reais baseado no que você ganha. Não dê um passo maior daquilo que você não pode ter. Porque se você gastar um valor maior do que você ganha, você vai entrar nessa estatística que foi dada aí pelo CDL, no caso pelo SPC Brasil, tá? Então, o que eu oriento vocês é, só gaste realmente aquilo que você pode gastar. Se você tem uma internet boa aí, pagando 89 reais por mês, 90 reais por mês, dá uma ligadinha, negocie uma redução do valor da internet. Com certeza as empresas de telefonia, de internet, TV a cabo, ela vai negociar com você. Eu estava pagando um absurdo aqui em São Paulo de internet, eu liguei pra cancelar e me deram desconto, 30%. Já valeu a pena. Então, faça isso. Tenta negociar essas dívidas, tá? De forma que você consiga pagar, tá? E não faça mais dívidas achando que eu vou lá na frente ganhar isso, ganhar aquilo. Só faça conta com aquilo que você tem, que você realmente ganha, tá? Não fique imaginando que eu vou ganhar, que vai cair, que eu vou receber, que aí você vai ter problemas. Gente, 61 milhões de pessoas não é brincadeira. São 61 milhões de pessoas precisando de ajuda, né? Então você imagina que essas pessoas que estão negativadas no SPC, não estão porque quer, né? A gente não vê dessa forma que está aí no SPC porque quer. Está porque aconteceu alguma coisa no decorrer da vida. Pode ter acontecido um desemprego, né? Estava pagando suas contas direitinho e geralmente ficou desempregado. Está trabalhando com autônomo e o dinheiro não está entrando, né? Está trabalhando diarista, mas não tem casa suficiente para poder ganhar a sua diária. Tem muitas coisas que podem ser comentadas aqui que podem estar acontecendo ou que aconteceu, né? Então, o que eu realmente espero que aconteça é que vocês consigam realmente sair dessas dívidas, tá? E que não volte a entrar de novo em dívidas. Controle a educação financeira na sua casa, tá? Como eu falei agora mesmo, se você gastar realmente só aquilo que você pode gastar, já é um passo, tá? Gente, se você conseguir ter uma reserva, né? Fazer uma reservinha, mesmo que seja pequena, em algum momento acontecer de faltar algum valor aí na sua renda, essa reservinha você pode usar, tá? Então, pense nisso, pense direitinho e caso você consiga pagar essas dívidas, ore a Deus, peça bem para vocês não caírem novamente nessas armadilhas da dívida. Que dívida é uma coisa terrível, né? A gente dorme pensando amanhã como que eu vou fazer para quitar, né? Então, é assim que a gente acaba vivendo aí. E outra coisa, a gente paga a dívida, vira o ano, começa de novo com dívida. Nós temos que parar com isso. Você pode pegar na televisão, o repórter vai, entrevista algumas pessoas, ela fala, acabei de pagar agora e vou começar o ano com nova dívida. Não, 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 não. Não façam isso, tá? Quitem a dívida e pensa no ano que vem de não entrar em dívida novamente, tá certo? Esse foi o nosso quadro. As rapidinhas do alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.